Luciana Giminis mostrou que o casamento com Marcelo de Carvalho terminou bem e homenageou o ex-marido no aniversário dele, nesta quarta-feira, um Com uma foto antiga ao lado do ex e dos filhos, Lucas e Lorenzo, este do relacionamento com o vice-presidente da Rede e TV, a apresentadora escreveu, Feliz aniversário, Gordomo Eba Amigos para sempre Os seguidores de Luciana a elogiaram Lu, você maravilhosa.Parabéns pela atitude, escreveu um fã Toda minha admiração por você, disse outro.Ociana e Marcelo pegam os fãs de surpresa em março com o anúncio da separação após 12 anos de casados Música 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 Música